Minha vida acadêmica foi marcada por situações de intolerância religiosa. Em virtude de ter um dia de guarda, tive restrições a direitos em razão da minha crença religiosa e em consequência disso precisei recorrer à lei para a garantia do meu direito. Não era para ser assim. Liberdade religiosa. Respeito é bom e é para todos.